A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que em acordo celebrado em ação de divórcio é possível manter ex-cônjuge como dependente em plano de saúde restrito a servidores públicos. No caso julgado, o Estado da Bahia entrou com recurso para questionar a decisão monocrática do desembargador convocado, Manuel Herardi, que determinou a reintegração da ex-esposa de um servidor ao plano de saúde gerido pela Secretaria de Administração Estadual. O Estado baiano sustentou que ao se divorciar, a ex-esposa perdeu automaticamente a condição de dependência, uma vez que não haveria previsão legal que amparasse a pretensão de permanecer assistida pelo plano de saúde dos servidores estaduais. Tese acolhida pelo Tribunal de Justiça da Bahia ao julgar a controvérsia. O TJ levou em consideração que o plano de saúde é fechado, acessível apenas aos servidores públicos estaduais em atividade e, consequentemente, seus dependentes. Mas no STJ, o relator do caso, Manuel Herardi, recordou que a jurisprudência da corte considera não haver nenhuma ilegalidade num acordo de divórcio que estabelece a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, tendo em vista o caráter alimentar dessa prestação. O magistrado mencionou como precedentes que entendeu, inclusive, que o ônus da manutenção do ex-cônjuge será do titular e não do órgão de saúde suplementar. Ele foi acompanhado de forma unânime pelos ministros da primeira turma.